Esse é um homem armado, com faca, parte pra cima de policial, que não pensa duas vezes e atira nele. Ele e outros comparsas teriam assaltado pessoas ali por perto, mas quando foi abordado na fuga, não queria se entregar. Essa foi a última tentativa de parar o suspeito armado com o facão no cruzamento da avenida Brigadeiro Faria Lima com a rua Rubi, no setor Granja Cruzeiro do Sul, em Goiânia. Minutos antes de ser preso, esse homem estaria pelas ruas de outros setores assaltando pessoas, junto com mais dois comparsas. O batalhão de trânsito, em menos de 24 horas, prende dois foragistas da justiça pelo crime de roubo, recupera uma morte, produto de roubo, e prende em flagrante indivíduo que estava praticando roubo em andamento, inclusive utilizando uma arma branca, uma faca. O indivíduo ali, quanto mais no mundo do crime, estava tentando subtrair vários pertences da vítima. Ao ver que não tinha como escapar, o ladrão tentou impedir que os policiais chegassem perto e por pouco não feriu alguém. Um disparo estratégico evitou uma tragédia. Foi feito ali o contato, o mesmo não acatou as ordens emanadas pela equipe policial, que tiveram de efetuar um disparo de arma de fogo na perda do mesmo, para conter a injusta agressão. Essa não é a primeira vez que equipes da polícia militar precisam conter um suspeito com um tiro ou até mesmo com o uso de uma arma de choque em 2023. Em janeiro, no setor aeroviário, um homem aparentemente surtado quebrou carros e até mesmo uma viatura da PM. E para impedir que a destruição continuasse, foi preciso que os policiais atirassem contra ele. Em março, o mesmo homem apareceu mais uma vez no setor São José, em Goiânia. Com pedras na mão, começou a gritar e ameaçar qualquer um que se aproximasse. Pelo menos dois carros foram danificados e um policial foi ferido. Foi apenas com o uso de arma de choque que o homem foi imobilizado. No setor oeste, mais um caso. Um homem nu aparece com uma barra de ferro e quebra o carro de uma moradora. Para evitar outros danos, policiais usaram uma arma de choque para contê-lo. A polícia militar utilizou o dispositivo eletrônico de controle, que é mais conhecido como arma de choque. Só assim, então, nós conseguimos imobilizar esse indivíduo e fazer a contenção dele.